Ficou o sapatinho da minha neném, né Fie? Uhum Vamos ver Sapatinho de potinho Não cabe neném Não cabe Ficou certinho Fie Tá contente? Fie Eu tô contente O da Barbie Daí tem o do coração de maquiagem Maquiagem de coração Vou levar pra meninas Não, isso aqui é tudo teu Mas eu vou ver Pra eu montar pra ver Eu só vou montar pra ela Guardar Aqui, ó A sandália do ABC Gostou? Eu gostei Só vou montar pra meninas Peraí